O negócio já é macabro no arranjo da introdução. Eu vou até botar de novo o rosto dela aqui, ó. Pra quem não conhece, claro, prestem atenção nesse rosto. Aliás, o rosto deve estar na thumbnail, não sei por que eu tô pedindo isso pra... Bom, enfim, já falei, já tá aí. Olha esse rosto angelical. Se você ainda não conhece essa cantora, muito provavelmente você imaginou uma voz que não é essa voz aqui. Como é possível isso? Parece um robô. São as cavidades, as cavidades. Aqui embaixo, ó, né? Aqui embaixo nós temos as pregas vocais aqui dentro da nossa laringe. Essa parte aqui produz o som, a matéria-prima. As pregas vocais vibram e produzem o som. Daqui pra cima, o que vai acontecer com esse som, aí depende das cavidades, depende dos ossos, depende das articulações aqui dentro, depende das formações, o que é maciço, o que é oco, aqui dentro da sua caixa de ressonância. E que caixa de ressonância é essa? A cara, a cara dessa moça aqui vale mais que mil palavras. A gente tá chocada. Agora eu chamo a atenção de vocês pra vogal U. Olha que interessante, vogal U e vogal A. Aqui vamos começar pela vogal U. Você vê que a vogal U aqui não entrega muita coisa sobre esse timbre diferenciado que ela tem. Mas a vogal A, olha como ela faz a vogal A. Reparão que o A dela tem um som nasal misturado com outras cavidades? Aqui. Vejam que não é um nasal só no nariz, é um nasal misturado com essa área da boca, com essa região aqui. Boca cheia de som e nasal ao mesmo tempo. Boca cheia de som e nasal misturado com essa língua. Pela diferença da vogal A, vogal E também tem a vogal E ali. E o U que vem pra cá, tira um pouco desse nasal e não mostra tanto assim essas cavidades, aqui o som dessas cavidades. Seguiu! Ai meu Deus! Esse glissandinho que ela faz, um glissando. Eu falei glissandinho, né? De uma forma carinhosa. Esse glissando que ela faz. Sai de uma nota aqui e vai pra outra aqui em cima. Ah, é bacana pra caramba quando você vê uma cantora com esse timbre de voz, usando vogais como um instrumento musical. Usando a voz, fazendo vogais longas, como um instrumento musical tocando. Olha só que legal! Detalhe interessante, boca cheia de som e nasal misturado com a nota circulando aqui dentro. Dá pra sentir a nota circulando dentro da boca antes de sair. E ela tem uma textura vocal bem ampla. Eu não sei se foi por isso que o jurado aqui atrás, não sei se é jurado também, ou se as pessoas estão só assistindo. Esse rapaz aqui levantou. Não sei se levantou por essa razão, mas dá um certo arrepio que ela vem com essa voz abafada, grave, e de repente ela vai lá pro agudo e solta essa voz no agudo. E olhe como a boca está aberta. Definitivamente essa menina sabe o que faz com a voz. Eu estava esperando a outra cantora. A outra cantora. A que estava cantando antes. Rapaz, deu um arrepio na cu de novo. Eu estou pensando um monte de coisa aqui. Fico pensando nas cavidades, como ela usa. Ai, ela manipula essa voz. Fiquei pensando também, será que essa menina já teve problema, né? Assim, problema social por causa da voz que ela tem. Será que as pessoas achavam estranho o jeito dela cantar? E hoje ela usa essa voz pra cantar desse jeito e impressionar as pessoas. E lá atrás, talvez... Eu estou falando de... Meu Deus. Eu estou exagerando aqui nas minhas cavidades. Mas você imagina uma adolescente tendo problemas sociais com os amiguinhos, com os coleguinhas. Com as coleguinhas, todo mundo rindo da voz. E ela vai e faz essa coisa maravilhosa. Eu fico emocionado. Diana Anco de novo. Parece que nem ela sabia que ia causar esse impacto todo. É bem interessante e curiosa a voz de Diana Anco de novo. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Pra você querendo conhecer o canal, aqui embaixo na descrição tem um monte de lista, muitos vídeos pra você assistir. E eu te faço o desafio. Assista três vídeos seguidos. E só se você gostar do conteúdo, você vai se inscrever. Tá combinado? E lembrando que o primeiro link aqui embaixo na descrição é o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. Um curso 100% online que você faz na sua casa a hora que você quiser. Pra você que já é um inscrito veterano, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Pelo menos eu consigo alguma coisa dela cantando, tipo, no Instagram, sem ser uma voz tratada. Muito bom, menina, muito bom. Tá vendo? Eu aqui eu tô fazendo as cavidades dasais e eu estou conseguindo resultado. Estou tendo resultado. Estou misturando. Eu vou ficar falando assim pra sempre. Eu tô misturando.